Na tarde dessa segunda-feira, o acusado de matar a facadas, Giovanni Arza Pinto, de 24 anos, se entregou à polícia. O crime aconteceu na última sexta-feira, em Cidrolândia, a 70 quilômetros de Campo Grande. E a motivação do crime teria sido uma traição, pessoal. Bom, pra quem tá vendo a imagem, pode voltar pra cá, Bruna? Desconversar com a Dani Herobdarte. Ela tem mais detalhes aqui no Balão Geral. Que história, hein, Dani? Bom dia pra você. Bom dia, Rodrigo. Pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente no Balanço Geral. Isso mesmo, uma traição. Inclusive, Rodrigo, os dois seriam amigos e dividiam o aluguel. O autor, de 29 anos, já estava com o mandado de prisão expedido. O Giovanni Arza Pinto foi esfaqueado durante uma discussão. O crime aconteceu no imóvel onde os dois amigos moravam. Inclusive, a namorada de Giovanni era vizinha deles. Ele teria descoberto, então, uma traição entre esse amigo e a namorada. O Giovanni foi esfaqueado e chegou a ser socorrido até o hospital da cidade. Mas ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Logo após o crime, o autor fugiu aqui pra Campo Grande, pra capital. E depois, junto com o advogado, se apresentou na delegacia de Cidrolândia. Ele vai responder, então, por homicídio qualificado por motivo fútil. Volto com você, Rodrigo. Bom, destaque do Dedê, viu, Dani? Obrigado aí. Mais um caso em Cidrolândia, tá? Daqui a pouco eu volto com mais informações do setor policial.